Rapidinho, você chegou a dar uma entrevista dizendo que considerava o São Paulo o favorito para esse jogo, até para o jogar no Morumbi, estádio em que o São Paulo estava a 10 jogos sem perder. A estratégia do jogo de hoje foi diferente do que será no jogo em Belo Horizonte? Cara, assim, São Paulo, sem dúvida, era o favorito, até pelo momento que está vivendo, até para o jogo ser aqui no Morumbi, que eles estavam mais de dois meses sem perder, uma grande equipe, então quando você está com esses números altos e positivos, a confiança do jogador é lá em cima, é natural que a confiança e o jogador com confiança, com qualidade ainda, com certeza fica mais difícil de jogar contra, que foi o que aconteceu hoje. São Paulo é um grande time, a gente sabia que ia ser um grande jogo, sabíamos também que teríamos sim qualidade de chegar aqui e fazer um grande jogo, e talvez sair com a vitória, que foi o que aconteceu ano passado, foi o que eu falei antes do jogo, que ano passado quando a gente veio aqui, vinhamos no pior momento nosso, eram 10 jogos sem ganhar, e poder ganhar aquele jogo ali foi o momento que a gente virou a chave e conseguiu dar uma sequência de vitórias positivas com o Filipão. Cara, e esses jogos assim, motivam a gente, da moral, pela qualidade que tem o São Paulo, pela qualidade que tem o jogador de São Paulo, a torcida do São Paulo que apoiou o jogo todo, então acho que tem que parabenizar nossos jogadores, nossa comissão, que fizemos o jogo inteligente hoje, tentamos jogar, quando deu para jogar, quando não deu para jogar, conseguimos sofrer bem, digo sofrer bem, porque se você tirar a cabeçada do Lucas e o chute do Rato, não teve outra oportunidade de gol São Paulo, então acho que foi um jogo bem jogado e um jogo inteligente na nossa parte. O campeonato ainda não decolou, mas na Copa do Brasil, na Libertadores, está conseguindo os resultados, conseguindo até mesmo, igual você falou, sofrendo, se precisar sofrer. Foi o que eu acabei de falar ali, não é questão de ser copeiro, é que infelizmente estamos devendo muito no brasileiro, estamos pecando bastante e a gente sabe disso, tem plena consciência disso, que temos que melhorar nosso rendimento no campeonato brasileiro, até porque por tudo que envolve o Atlético Mineiro, quando inicia a temporada, você nomeia ali 4 ou 5 times para ganhar o brasileiro, com certeza o Atlético está lá no meio deles e infelizmente estamos muito distantes do que a gente esperava, mas é como eu falo, na teoria é muito bonito, a gente tem que pôr na prática, a gente tem que pôr isso em campo, tem que melhorar nossos jogos no brasileiro, tem que melhorar nossa pontuação no brasileiro, e a gente sabe que só depende da gente, claro que tem sempre um adversário do outro lado, mas temos que ser mais inteligentes para poder chamar mais pontos. Batalha, mais um gol decisivo, mais um gol importante, o gol de cabeça, né, está ajudando o Atlético aí com essa cuca legal. Sim, sim, boa noite para todos, feliz pela vitória, mas pronto, ainda faltam 90 minutos, né, é um equipe muito bom, com muita qualidade, e pronto, a gente está feliz pela vitória, mas faltam 90 minutos, né, ainda não está nada definido. Batalha, como é que foi esse período do último jogo para cá, né, porque a gente viu o Atlético mudando a sua postura, um time mais aguerrido hoje, o que foi primordial nesse tempo para poder ter esse futebol de hoje? Sim, bom, trabalhar na semana, falar muito entre nós, que podíamos melhorar, que não. Eu acho que com o Fluminense não fizemos um jogo tão ruim, mas pronto, o resultado é que manda, né, perdimos e fica essa sensação ruim para todos, mas a gente continuou trabalhando, hoje sabíamos que eles não perdiam aqui há, acho que 70 dias, tínhamos que fazer o jogo, se calhar um pouco diferente, mas feliz pela vitória, e eu que digo, ainda faltam 90 minutos e vamos preparar a volta na nossa casa com a nossa torcida. Batalha teve o gol de hoje e também uma assistência do Scarpa, assim como foi contra o São Lourenço. Você está gostando de fazer gol importante em jogos de Copa, hein? Sempre falo, hoje me tocou a mim, novamente, poderia ter sido outro companheiro, mas o mais importante é a vitória da equipe, que a precisamos, e pronto, agora temos um jogo muito difícil no domingo, já é descansar e pensar nesse próximo jogo, tá? Boa noite, obrigado. Boa noite, o Milito falou ali na entrevista que a ideia de jogo, o plano de jogo, era mesmo neutralizar as principais jogadas do São Paulo e tentar sair no contra-ataque, né? Acabou que foi difícil, mas no final das contas, um lance de bola parada resolveu mais uma vez para o Galo. Como é que você viu essa parte sua também de ajudar nessa neutralização do time do São Paulo? É, realmente a gente trabalhou para que o jogo fosse nesse cenário, a gente sabia que o São Paulo dentro de casa tenta impor ao máximo o jogo com posse de bola, tentar criar situações de jogo por dentro, por fora, e é isso, a gente veio nessa estratégia de tentar neutralizar ao máximo isso, mas também a gente sabe que tinha bastante espaço quando a gente roubava a bola, talvez a gente estava pecando em algumas situações, escolhendo às vezes algumas jogadas que estavam mais difíceis, estava mais fechado, mas a Copa do Brasil é isso, mata-mata é esse, é definido muito nos detalhes e a gente foi feliz ali no final do jogo com a bola parada. O que mais mudou para você, Paulinho, nesse jeito de jogar que o Milito pediu hoje aqui no Morumi? Ah, o sistema de marcação, o meu posicionamento, onde eu estava marcando numa linha mais baixa, acompanhando o lateral, onde eu já joguei muitas vezes na minha carreira, mas o mais importante de tudo é ajudar o time, ainda mais nesses momentos difíceis que a gente passa na temporada e é isso. Feliz com a vitória, mas a gente sabe que tem que voltar para BH e terminar o trabalho lá. Paulinho, a gente pode falar hoje que o conjunto foi o mais importante hoje, prevaleceu mais do que o individual? Com certeza, com certeza o coletivo hoje foi imprescindível para a gente estar numa sintonia, ali defensivamente, para estar defendendo bem, neutralizando o máximo o ataque deles e quando roubasse a bola saísse com mais lucidez para atacar. Com certeza o coletivo hoje foi muito importante para nos dar essa vitória importante. O máximo que sabe da importância que é jogar em casa e levar essa vantagem hoje vai ser muito importante para que nos últimos 90 minutos a gente possa coroar essa classificação. Otávio, hoje a gente percebeu um galo um pouco mais reativo. Foi uma estratégia adotada pelo Milito ou o jogo obrigou o Atlético a ser mais reativo? Bom, como eu falei, reativo é a situação que o jogo às vezes te pede, você tem que estar preparado e a equipe suportar bem, principalmente o São Paulo, a força que tem jogando em casa, a gente sabia da dificuldade que ia ser, a gente começou bem o primeiro tempo criando oportunidades, tendo um pouco mais de controle do jogo. O segundo tempo foi diferente, o segundo tempo foi um jogo que a gente veio para... O jogo pediu que a gente estivesse fortíssimo defensivamente, a gente não tomasse o gol e podemos lá na frente uma bola decisiva, a gente foi lá e conseguiu sair com um resultado positivo, que é muito importante para o jogo da volta. Otávio, queria te perguntar sobre a jogada do gol. O Atlético, mesmo retraído no momento da falta, foi com todo mundo para a área e no momento do cruzamento do Scarpa, o Batalha estava muito sozinho. Foi algo que vocês trabalharam durante a semana, alguma fragilidade que o São Paulo mostrou na defesa e que deu margem para vocês tentarem essa jogada? Claro que não. Foi o que o jogo pediu naquele momento, a gente sabia da importância, era uma das últimas bolas, a gente fez um jogo defensivo muito forte, uma equipe sólida, e a gente poderíamos fazer o gol e foi o que aconteceu. A gente falou, vai para a área para a gente tentar a última bola. A gente também é forte nessa bola parada, a gente não é o primeiro gol que o Batalha vem fazendo de cabeça, então, muito importante. Agora, como falei, os primeiros 90 minutos conquistados com um excelente resultado, uma vantagem para o jogo da volta, está em aberto, mas a gente deu um passo à frente, espero agora já focar no brasileiro, que a gente precisa voltar a vencer, depois a gente volta a pensar no São Paulo. Otávio, hoje a gente percebeu o time do Atlético, que eu acho que a experiência prevaleceu dos jogadores, porque uma pressão, o estádio lotado, mas a gente não viu um desespero pelo lado do Atlético. A gente pode dizer que esse time, hoje demonstrou a experiência desses jogadores? Sim, sem dúvida. A gente sabia que tinha que jogar a partida, é claro que a gente precisava construir um resultado hoje, porque você jogando na Copa do Brasil, os primeiros 90 minutos é muito desimportante, se você não entra concentrado, decidido para fazer um grande jogo, você pode perder já a classificação no primeiro jogo. A gente sabia que era muito importante, entramos, graças a Deus, concentrado, ligado, podemos fazer tudo aquilo que a gente tinha conversado antes, trabalhado para que a gente fosse muito sólido, defensivo, e quando tivesse oportunidade a gente fosse cirúrgico e pudesse matar. E foi o que aconteceu, fomos felizes, construímos o primeiro resultado, mas está em aberto, só damos o primeiro passo, agora, como falei, virar a chave, pensar no brasileiro, para depois lá na frente a gente voltar a pensar no São Paulo. Neves, você foi determinante para essa vitória do Atlético, aquela defesa ali com o Caleri, cara a cara? Sim, foi uma boa partida, onde dei minha parcela de contribuição, onde a equipe de São Paulo teve algumas oportunidades, primeiro tempo, segundo tempo, uma bola cara a cara ao Caleri, onde mais uma vez eu pude dar minha parcela de contribuição, ajudar a equipe a conquistar um belo resultado, uma vitória aqui no Morumbi, nunca é fácil, a gente conquistou, levar uma ligeira vantagem para a nossa casa, e eu dei minha parcela de contribuição. O que essa vitória representa, em termos de confiança, de mudança, de ambiente aí no clube? Sim, na última entrevista que eu dei, no último jogo que a gente acabou tendo um revés no brasileiro, eu falei que nas Copas a gente vinha vindo bem, então hoje a gente comprovou, fizemos um grande jogo, jogo muito difícil, vencemos o atual campeão da Copa do Brasil dentro da sua casa, sabemos que não tem nada definido, vai ter um jogo muito mais difícil dentro da nossa casa, mas que a gente possa levar esse jogo, essa batalha que a gente teve hoje, esse comprometimento tático que a gente teve, nesse decorrer dos jogos, principalmente no brasileiro também, para que a gente possa voltar a vencer. O Everson, o que foi o diferencial hoje do Atlético, porque em pouco tempo a gente viu um time totalmente diferente do que a gente viu no jogo contra o Fluminense. Sim, nos jogos fluminense a gente mesclou um pouquinho mais, Breno, e com certeza o Fluminense veio, veio para uma decisão, ele jogou, ele veio com mais fome que a gente, infelizmente faltou, logicamente pela situação na tabela que eles estavam, se ganhar sairia no Z4, a gente ali no meio da tabela, então faltou, faltou a gente brigar, faltou a gente competir um pouco mais com a equipe do Fluminense, a gente deu muito contra-ataque para eles, e eles conseguiram converter em dois gols. Hoje não, hoje a gente conseguiu se defender muito bem, apesar da equipe de São Paulo ter criado algumas oportunidades, quando deu a gente ficou com a posse de bola, quando não deu a gente fez um jogo mais seguro, fizemos um jogo seguro, para que a gente pudesse levar uma ligeira vantagem para casa, estamos felizes com o resultado, mas sabemos que não tem nada definido.